Olá! Seja bem-vindo ao canal que fala sobre publicidade, marca digital e mídias sociais. Meu nome é Caio Costa e neste vídeo vou falar todos os detalhes sobre o IGTV ou WigTV, que é a versão do Instagram para bater no YouTube. Então neste vídeo vou falar sobre como você criar o seu canal, como ganhar mais seguidores para o seu perfil e se realmente o WigTV é capaz de bater o YouTube. Então fique comigo até o final que as explicações começam depois da vinheta. Certamente você já deve estar sabendo do IGTV, que é a versão televisiva do Instagram e que chega num momento crucial para produtores de conteúdo do YouTube, porque eles estão se queixando sobre os algoritmos do YouTube e que não estão entregando o vídeo para todos os inscritos. Então o IGTV talvez venha para conquistar essas pessoas, mas eu falo isso mais na frente. Eu quero começar falando sobre como criar o seu canal, que leva literalmente alguns segundos, através de quatro toques ele estará totalmente disponível para você começar a produzir conteúdo, quer dizer, mandar conteúdo para lá. Mas como é que você faz isso? Caso você tenha um perfil normal, ou seja, que não seja verificada, você tem direito a mandar cada vídeo 10 minutos de duração e todo o conteúdo deve ser gravado de preferência via celular, porque apenas as contas verificadas têm o direito de mandar mais de 10 minutos indo até uma hora de conteúdo. A Agita, no primeiro vídeo que ela colocou no WigTV, ela comenta que eles foram avisados com antecedência, cerca de um mês de antecedência para produzir esse conteúdo. Então, voltando para você que não tem esse perfil, você tem até 10 minutos e totalmente direto do celular. Então é o seguinte, você vai gravar no seu celular, normalmente offline, vai guardar na galeria, e se você tiver algum editor, como esse daqui que eu vou colocar aqui no lado, você pode editar tudo direto no celular e depois postar na sua conta. E pelos primeiros dias que eu estou verificando, até mesmo os youtubers não estão usando esse conteúdo de mais de 10 minutos. A maioria fica em torno de 5 a quase 10 minutos de duração. Acredito que as pessoas ainda estão verificando. E é o que eu recomendo para você, pois tem o botão explorar, que é onde você pode trocar facilmente de vídeo, ou trocar, entre aspas, de canal. E a facilidade é tão grande, que quando você começa o vídeo, ele já mostra outras opções. Então eu recomendo que nesses primeiros vídeos, você coloque algo muito rápido. Eu mesmo coloquei no meu perfil, a vida de salvador, que é um dos perfis que eu gerencio lá no Instagram, apenas alguns segundos, e a taxa de engajamento foi pouco mais de 50%. Então as pessoas estão trocando, pelo que eu estou vendo, as pessoas estão trocando cada vez mais rápido de canal. Então você tem que ser algo muito dinâmico, direto e objetivo. Eu não sei se é por causa dos dias de novidade, mas eu percebi que quando você publica lá no IGTV, tem um aumento considerável de seguidores. Isso mesmo. Eu também percebi que é por causa da aba para você. Ou seja, o IGTV está colocando algumas opções, mostrando conteúdos de pessoas que você não segue. Então eu acredito que é isso que ele está fazendo quando você publica o seu vídeo no seu canal. Certamente ele deve analisar o histórico, a ligação dos amigos que seguem. Então tem essa proximidade. E eu acredito que quando você publica algo de relevante e interessante por lá, eu tive um aumento considerável em relação à publicação normal na minha timeline, por exemplo. Como eu disse, você precisa gravar e editar os vídeos diretamente no celular para publicar no seu canal. Mas uma ideia que eu tive sobre adaptar um vídeo que você publicou no YouTube para o IGTV, é possível você fazer isso no Premiere, por exemplo. Eu vou deixar o link aqui na descrição com o passo a passo. Mas é importante verificar se o seu celular aceita vídeos vindos do computador via USB e algo interessante que o IGTV copia do YouTube é a possibilidade de você criar capas. Então a dica que eu dou é que se você não tiver muito jeito sobre direção de arte, fazer uma capa bonitinha, você pode fazer o seguinte, você pode usar o recurso do Stories, isso mesmo. você pode fingir que vai publicar o Stories e colocar emojis, o texto, algo criativo e clicar em salvar. E você vai salvar esse layout e mandar para a sua capa. Isso vai ajudar na escolha das pessoas quando eles estiverem passando no botão explorar. E para finalizar este vídeo, eu venho com a reflexão se o IGTV vem para detonar o YouTube como muita gente está pensando. Eu acho que não. Eu acho que o IGTV será um complemento dos creators, uma forma de extensão para seus conteúdos rápidos, dinâmicos. E lembrando que o YouTube é uma plataforma altamente consolidada, é a segunda maior ferramenta de busca do mundo e além disso, é onde ainda tem a monetização, é onde as pessoas que produzem conteúdo por lá, bem ou mal, ainda ganham dinheiro com eles. E tem uma base de milhares e até mesmo milhões de pessoas assinando os canais deles no YouTube. Enquanto, por causa da ferramenta de busca, que é um ponto negativo do IGTV, pois você só pode buscar ainda só perfis, não pode pesquisar por algum assunto específico, por exemplo. Então, são características totalmente diferentes. Até mesmo os produtores de conteúdo têm consciência que publicar algo de uma hora lá no IGTV, que é totalmente mobile, totalmente no celular, é algo que talvez não seja tão produtivo. E o YouTube também já vem em aplicativo nativo, dos celulares, em televisores. Então, é uma plataforma mais confortável para esses conteúdos de mais de 20 minutos, por exemplo. E o IGTV, a meu ver, vem como um conteúdo fast food, de poucos minutos, porque é mais ou menos isso que o pessoal está habituado. Mas eu acredito que tem um potencial muito grande para se consolidar como mais uma opção de entretenimento para as pessoas. Então é isso, gente. Se você achou este vídeo altamente relevante, deixe o seu like aqui para ele alcançar mais pessoas. E repasse esse link para amigos e colegas que querem aprender como publicar o seu conteúdo no IGTV, a nova opção do Instagram para publicação de conteúdo. E se você quiser me seguir por lá, é arroba blogositário, assim como no Twitter ou no Facebook. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Aproveite e se inscreva aqui no canal, clicando no cantinho, porque está saindo pelo menos um vídeo por semana sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!